A participação de indígenas nos processos de demarcação de terras passou a ser remunerada. É o que define uma portaria publicada recentemente no Diário Oficial da União. Tradicionalmente, os índios já participavam do processo, mas conheceram a área. A diferença é que não recebia nada por isso. O repórter Paulo Laçava está ao vivo com o presidente da FUNAI e tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Madeleine. Estes indígenas também vão ser escolhidos nas próprias aldeias. Precisam ter mais do que 18 anos e podem ser homens ou mulheres. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é o presidente da FUNAI, Márcio Meira. Presidente, essa possibilidade dos índios receberem uma remuneração pelo fato de participarem da demarcação também pode incentivar os índios a ter um protagonismo ainda maior nesse processo? Boa noite. Boa noite. De fato, os indígenas já participam dos processos de demarcação e também do seu monitoramento territorial. O que nós queremos agora é o maior protagonismo deles, isso de uma forma regulamentada e também com um auxílio que permita a eles que forem escolhidos na sua comunidade a fazer um trabalho junto com a FUNAI, que requer muitas vezes a ausência da sua aldeia. Portanto, a família fica em casa e esse cidadão vai trabalhar. Então, naquele momento ele recebe um auxílio que é mais do que justo para que ele possa, naquele momento que ele não vai poder caçar, não vai poder pescar, não vai poder ir para a roça, etc., suprir as suas necessidades básicas e fundamentais. Qual é o valor dessa remuneração? É um valor simbólico de cerca de 30% do valor de uma diária oficial do governo federal que vai permitir a ele compensar minimamente aquele tempo que ele vai ter que se dedicar a essa tarefa, que é uma tarefa institucional e que ele auxilia a FUNAI nesse processo para que possa a comunidade não deixar de ter a sua alimentação, não deixar de ter o seu benefício. Agora, nesse processo de demarcação, tem as pessoas que já viviam nessa área indígena. Essas pessoas, elas também podem receber por benfeitorias que fizeram na área? Aí já é um outro tema, o tema daqueles que não são indígenas e que viviam de uma forma de boa fé numa terra demarcada como indígena. Então, nesses casos, essas famílias têm que sair. Quando elas saem, elas recebem do Estado brasileiro, da FUNAI, o pagamento pelas benfeitorias de boa fé. Então, nós publicamos também recentemente uma portaria que regulamenta de melhor forma, de uma forma mais detalhada e transparente, esses procedimentos de pagamento dessas benfeitorias de boa fé. Agora, as pessoas que viviam nas áreas indígenas e por alguma aventura degradaram essa área indígena, elas também têm que indenizar o Estado brasileiro? Aquelas pessoas que, mesmo depois de declarada a terra indígena, portanto, já sabendo que aquela terra é indígena, ampliarem o seu negócio, por exemplo, um fazendeiro derruba mais ainda da floresta ou algum outro tipo de atividade que degrada o meio ambiente, ele sabe que ele poderá ter consequências no sentido de, quando for receber a benfeitoria, eventualmente ele nem receber a benfeitoria, porque ela vai ser descontada ou, de alguma maneira, ele pode até pagar multas em relação à degradação ambiental que ele promoveu. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Madeleine. Obrigada, Paulo.